Procurando melhorar o uso das fontes de energia, a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis definiu a eficiência energética como uma área prioritária de ação. As novas soluções energéticas passaram pela colocação de 598 painéis fotovoltaicos instalados na piscina municipal, que permitem uma redução da fatura mensal energética na ordem dos 42% e uma redução de 77 tonuadas da emissão anual de dióxido de carbono. A política energética da autarquia tem permitido diminuir a fatura elétrica municipal com a instalação de iluminação LED na via pública. 46% das luminárias do Conselho são já tecnologia LED. Com a melhoria da eficiência energética na iluminação pública, o município conseguirá uma poupança superior a 900 mil euros em 12 anos e uma redução de 300 tonuadas na emissão de CO2. A redução da fatura faz-se sentir também nos equipamentos municipais, com uma poupança de 40% na iluminação. Em Oliveira de Azemais, olhamos a energia de forma inteligente, reduzindo custos e diminuindo o impacto ambiental.